Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, eu instalei o Plex para vocês em um outro vídeo aí, eu estou citando o que é importante citar, vocês vão entender logo logo porquê, mas eu agora vou instalar o Plex em uma instalação limpa do Raspberry, tá? Então é o seguinte, a montagem do Raspberry, a instalação do Résbio, eu vou deixar o link na descrição, eu não vou repetir isso para vocês que já tem vídeo no canal, tá bom? Terminou de fazer tudo aquilo? Deu um sudo apt get.update, depois upgrade, acabou a instalação, configurou tudo, vamos instalar o Plex então, tá bom? Bom galerinha, para instalar o Plex, antes de eu começar, eu vou fazer uma consideração, tá escrito na descrição do vídeo também, com uma explicação, com um passo a passo muito melhor que tá aqui nesse arquivo que vocês estão vendo, mas é o seguinte, depois que eu instalei o Plex da seguinte maneira aqui, que é o que todo mundo faz, que é a maneira que tá em todos os lugares, eu recebi uma mensagem, uma mensagenzinha no final da instalação, como foi feito para SSH, vocês viram aqui, né? Dizendo o seguinte, que agora esse, cadê, cadê? O Dev Today aqui, tá em algum lugar, aqui, esse Dev Today aqui, né? Essa chave, esse, sei lá o que, aqui, esse repositório, essas coisas, isso aqui, não vai mais dar suporte para para esse Plex. O que acontece lá, eu não sei muito bem o que é, sei que o próprio programa, quando instalou, tá funcionando mesmo assim, tá? Funciona perfeitamente bem, mas quando terminou de instalar, ele falou para mim isso aqui, ou seja, remove o Plex, remove aquele arquivo do source lá, do seu source list, vai baixar esse Plex aqui, e vai instalar ele como dpkg, porque ele é um .dev, tá? Lembrando, se você tiver vendo esse vídeo depois de muito tempo que foi feito, essa versão mudou, vai mudar isso aqui, ó, esse finalzinho aqui, depois dessa barra, vai ser uma versão nova, e quando você for dar o dpkg aqui, você tem que escrever esse mesmo nome aqui, porque isso aqui é o arquivo que você vai baixar, é o arquivo que vai estar salvo no seu computador, então você tem que pôr ele exatamente aqui nesse lugar, tá bom? Mas bom, tá lá o passo a passo, eu ainda não fiz isso, eu vou fazer isso para vocês, eu vou fazer exatamente dessa maneira, eu vou remover, remover e reinstalar ele, para saber se vai dar certo fazendo nesses passos aqui, e se der certo esse espaço, obviamente, os dois últimos vai dar, se você está salvo na primeira vez, é só esses dois últimos, é só dar o wget lá e só instalar, não tem que remover nada, obviamente você não tem nada para remover, então é isso aí, eu estou falando isso primeiro no começo do vídeo, para vocês entenderem o que está acontecendo, hoje, eu acho que está nesse momento de transição aqui, disso aqui, né, então não é mais assim, é assado, se você fez, tem que fazer isso aqui antes de realizar essa, opa, tem que fazer, se você fez assim, tem que fazer isso aqui antes, para depois realizar isso aqui, tá? Se você não fez, é só isso aqui, ou seja, vai ficar muito mais fácil para vocês, mas vamos lá, vamos pelo modo antigo, como eu instalei para vocês verem aqui, que a gente mata a cobra, mata o pai ou mostra a cobra, no final das contas, né, vamos dar esse, seu apt-get aqui, para instalar esse apt-transporte da TPS, para falar a verdade, ele, como eu já fiz o meu, tudo aqui já vai estar, que já está feito, que não tem nada para fazer, tá? Mas esse aqui em específico, também vai aparecendo de vocês, provavelmente, porque o meu também apareceu pela primeira vez, ele já estava instalado, tá? Depois disso, vamos fazer esse wget nessa chave aqui, tá vendo? Já existe, não vai acontecer nada, um wget nessa chave, eu acho que no meu caso vai dar pauta também, porque já está feita, e vamos pegar esse repositório aqui, ó, e colocar dentro do sudo tree, do sudo, do sudo tree, ó, do source list lá, tá? Pegou a chave, vamos colocar lá dentro. Eu não vou dar esse enter aqui, pessoal, eu explico já porquê. Você vai dar um enter aqui, vai pôr o repositório lá, beleza? E dá um enter. Aí você vai dar um update, também não vou fazer aqui, porque isso aqui também é muito simples, já viram isso aí milhões de vezes, para chegar nesse ponto tem que ter feito isso aí, e vamos instalar agora o Plex, tá? Vou dar ctrl c aqui, obviamente também, que a hora que eu der enter, ele não vai, ele vai me dar essa mesma mensagem aqui, mas no caso de vocês vai demorar, e demora um tempinho bom, tá? Beleza. Se ele der um erro, se ele der um pau, e foi por isso que eu não dei o enter aqui, que é por esse motivo aqui, ó, esse S do HTTPS aqui. Então nós vamos abrir aquele arquivo lá, que nós colocamos, ctrl c, e quando o arquivo abrir, a gente simplesmente vai trocar o HTTPS para o HTTP, ou seja, tá vendo aqui, o HTTPS, nós vamos vir aqui e tirar esse S daqui, para ficar HTTP, só fazer isso. Eu não sei porquê que eles são fazendo as pessoas de meio desse jeito, mas para falar a verdade, esse tipo de coisa aqui, eu não gosto de futricar com a maneira necessária, assim que eu consigo dar onde eu estudei sobre esse caso aqui nosso, né? E aí você vai dar outro update, e vai instalar o Plex também, tentar instalar novamente, né? Para corrigir o erro, se porventura der. Bom, terminado isso aí, para falar a verdade, o Plex está instalado já, só que ele tem um problema de permissão, não é nem um problema de permissão, é o seguinte, nesse arquivo que eu acabei de abrir aqui, está ali para vocês, essa última linha, ela estava exatamente assim, ó, aqui vai abrir desse jeito, tem que trocar o Plex por PY, porque é o nosso usuário, então, só por isso, tem que trocar o usuário por usuário certo, e aí você vai dar um restart, um serviço do Plex lá, certo? Para falar a verdade, teoricamente, o Plex está configurado. Agora, uma coisa que é extremamente bom a gente fazer, porque se você der mudar o IP da sua máquina aí, você vai ter um dó de cabeça infernal para reconfigurar tudo, refazer tudo que você está fazendo, tá? Vocês vão ver isso daqui a pouco, porque eu estou explicando, é setar o IP fixo, beleza? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, isso aqui também, eu não sei por que aconteceu essa lombra aqui comigo, a gente vai deixar esse arquivinho aqui, ó, e no final do arquivo, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar isso aqui, ó, interface, fth0, parará, 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 e agora eu vou explicar isso aqui, um por um, tá? Vamos colocar isso aqui, vamos colocar o final do arquivo, que era para vocês aqui, que não estaria aqui, tá? Então, vamos lá, olha só, o que acontece? É o seguinte, está um pouquinho diferente, mas não tem problema não, o jeito que era para estar certo é esse aqui. Para começar, a interface, se você está conectado por cabo, é th0, se você está conectado por Wi-Fi, wlan 0. Só que eu não sei por que cargas d'água, a minha interface, o meu Raspberry Pi, foi com esse nome, não vou dar adjetivo não, tá? Com esse nome aqui. Por isso que eu estou falando que eu não fiz por aqui, tá? Eu fiz para a interface gráfica, porque me deu uma dor de cabeça infernal por causa disso aqui. Como eu estou conectando por SSH, eu tive que desligar esse negócio, ligar na televisão de novo, para poder ver o que estava acontecendo, porque não estava conectando rede quando eu mandei mudar o IP e tudo mais. Por esse motivo, eu estou ensinando a fazer do jeito, vamos dizer assim, mais fácil, mais certo, já que você está aqui no SSH. Só que eu também vou mostrar logo de uma vez, qual que é o nosso IP? Que eu nem lembro, mas... Ah, lembrei. Vou mostrar como fazer isso logo de uma vez na interface gráfica, caso seja necessário também, para ficar bem completinho o nosso tutorial aqui. Você vai vir aqui, ó, na setinha aqui, clicar com o botão direito, tá? Wireless, 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 Settings, não tem medo de ler, não. Mas deixar a interface, vai clicar aqui, vai clicar nisso aqui, ó. Ah, no caso, teria que estar WLAN zero e em cima é TH zero. Como eu fico esse, esse aqui, vamos clicar nele, vai estar tudo em branco aqui, ó. Não vai ter nada preenchido. Você vai impor o IP que você quer, o router que você quer, o servidor DNS que você quer, o DNS search que você quer. Bom, agora eu vou explicar um por um para vocês. O IP, obviamente, é o nosso IP. Ele é barra 24, né? Então, quer dizer que a nossa máscara seria 255... Ah, tá digitando. Nossa máscara seria essa, 255, 255, 255, 0. Deixa eu apagar aqui, isso aqui não tem que estar aqui. Então, isso quer dizer que no nosso range aqui, só vai mudar a última casa. Isso quer dizer o quê? Você tem que descobrir qual é o seu gateway padrão, que seria esse router aqui, que você pode pegar o seu próprio IP e simplesmente saber que vai mudar a última casa. provavelmente o seu gateway padrão vai ser 1. Isso aí é o mesmo endereço que você vai estar passando no seu modo, pra quem não sabe. O DNS server também vai ser idêntico isso aqui, tá? E o DNS search você pode pôr do Google, você pode pôr 8888 ou 8844, pode pôr o Cloud Fire que é 1111, tá? É lógico, tá vendo que tem os pontinhos? 8.8.8.8 e assim por diante. Dá uma aplicada aqui, pode fechar, manda reiniciar a máquina e aí ela vai estar com o IP novo já. Agora sim, ó, o tanto tá aqui, ó, pra reiniciar a máquina. Agora sim, agora acabou, agora tá pronta a instalação, tá? Do nosso Plex. Ele é assim de fácil. Tá, mas como é que eu acesso ele? Você vai abrir aquele IP que você setou lá, só que agora tem a... Vou separar na UE aqui, né? 2.32400, que é a porta que ele tá, a porta padrão, tá? Então, esses dois pontos em diante é a porta, tá? A porta que ele tá 32400, barra o web. E dá um enter aí. E ele vai abrir. Desse momento em diante, pessoal, eu vou abrir aqui pra vocês, a descrição pra vocês entenderem. Desse momento em diante, né? Tá aqui, que eu tô fazendo, bonitinho, coisa e tal. Vai ter aqui, ó, se ele quiser configurar flex, flex, tá? Por quê? Porque o primeiro vídeo que a gente fez o Plex, dentro do Open Media Vault, eu já ensinei como é que faz tudo aqui dentro. Então, eu não vou ensinar de novo, pra esse vídeo ficar curto, pra ele ficar fácil. Quem quiser ir ver, vai lá e olha esse Plex. Eu vou deixar o link na descrição, com o tempo exato, da onde começa a configuração do Plex, na DIY aqui. Se você quer saber o que é o Open Media Vault, eu aconselho você a não fazer o que eu tô fazendo, mas fazer pelo Open Media Vault. Vocês viram tanto que lá, é muito mais interessante, muito melhor e mais completa a solução, do que é isso aqui. Então, enfim, desse ponto em diante, confira o link na descrição. Mais uma coisa, é... Eu deixei, eu escrevi aqui, né? Quando reiniciar, entra no WebUI, e depois segue o vídeo, configurar o Plex, se tá lá acima. Então, é isso aqui, ó. Esse vídeo tá aqui. Tô explicando direitinho, pra não ter confusão, e tudo mais. Mas é fácil. Daqui em diante, é muito mais fácil. Tudo por interface gráfica, tudo bonitinho. vamos acessar do celular, Android, de qualquer computador, seja Windows, Linux, Mac, o que for, que só vai precisar de um browser. E eu ouvi dizer, eu ouvi em todos os lugares que tem pra iOS também, só que eu não tenho iOS, então foi complicado de eu poder fazer isso pra vocês, tá? Espero ter ajudado vocês aí. Logo, logo eu voltarei aí com essa parte aqui, né? Pra remover e refazer isso aqui da maneira, vamos dizer, entre aspas, correta pra hoje, né? Hoje o dia que eu tô gravando o vídeo é dia 15 de junho de 2019. Então, bom, fiquem atentos aí pra esse próximo teste, galerinha. E até a próxima. Se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Tem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário pra gente. Não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site. Temos todos os conteúdos disponibilizados em PDF para download.